Vidas que se acabam Vidas que se apagam, nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se for, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lá, lembrar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Música 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 Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam, nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se for, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Lamentar perdidas ilusões Lamentar perdidas ilusões Lamentar perdidas ilusões